O Eduardo tocou em um ponto com vocês, surpreendeu, vocês não precisaram te contar pra ele, mas que ele tocou nesse assunto, ele já foi falando o que precisava dentro de algum ponto. É, exatamente, o conselho dos espíritos, né? Pra gente, exatamente o que, enfim, só a gente mesmo poderia saber, né? Voltando sobre esse negócio do que eu falei do PM, então imagina só, você tá lá aí na rua, aí você para um cara e o cara tá bêbado. É que hoje em dia ficou mais difícil de fazer isso, né? Porque hoje em dia a galera, a sociedade aceita menos isso. Aí o cara é amigo do governador, ele liga pro governador, o governador liga pro capitão e liga pro major, o comandante, o cara transfere o cara pra outro estado, pra outra cidade. Bom, dá mole esse capitão. Acontece isso direto, velho, direto. O cara devia bater de frente com o... Os caras são assim. Hoje em dia, o bandido é preso, ele chega na delegacia ou chega pro juiz, fala que apanhou, os caras mandam chamar o policial, não importa se o cara apanhou ou não. E ferra o cara, o cara responde o processo, aí o policial que já ganha pouco tem que contratar um advogado. É uma palhaçada do cara, é ridículo, é complicado, é muito injusto, na verdade. Em alguns lugares, né? Mas, por exemplo, se você tá catarina, as coisas são mais corretas. Porque como é que você vai cobrar de um cara honestidade, como é que você vai cobrar de um cara uma boa condição de trabalho, que ele trabalhe direito, se o cara trabalha o tempo inteiro preocupado com grana, porque o salário do cara não aguenta pro cara morar, não tem como o cara bancar a família dele, o cara tem que fazer bico, que é bico, né? É tampar de segurança, todos os PPM não fazem praticamente, não pode. Aí o que os caras fazem? Todo mundo faz bico. Só que a hora que o cara quer ferrar um cara, eles vão lá e usam isso como pra ferrar, entendeu? Tipo assim, o militarismo assim é tão... as regras são tão ruins pro policial, que eles deixam o... tipo assim, meu, quero ferrar o André aqui. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos ver, vamos comprovar que ele fez um bico e o cara tá até expulso, o cara é. Porque é porcaria, é. Mas todo mundo faz bico, só que eles usam isso na hora certa pra prejudicar, entendeu? É complicado pra caramba, velho, é difícil, então o cara não pode... E tem muita briga entre eles? Ah, tem os... entre eles tem os... tem os soldados, tem o... não, entre eles não. Briga assim, briga de sair na mão, sem tirar? Não, não, mas tem os oficiais que estão... Mas por exemplo, você vê que os caras eram tão normal, esses dias um cara pegou e... Porque outro dia eu vi lá na 25 de março. Não tem condição nenhuma de trabalhar com o policial, agora por quê? E sabe por quê que foi isso? Por causa dele, ele atrasou do rango, né? Exato, o cara atrasou 5 minutos, mano. 5 minutos o cara ficou puto. É, a fome faz isso. É, a fome é caro. Ele falou que... então, mas é aí que acontece, os caras tão meio loucos já, né? Porque é uma pressão do caramba de um lado, pressão do outro, e o salário é apertado. E eu entendo isso daí, só que assim, os caras tão ficando doentes, na verdade. Por isso que tu se matou. Tem diferença de salário do... Semana passada, um cara lá em Londrina se matou também. Um policial lá em Londrina. Tem diferença de salário do Rokan, da viatura e do cara que tá de bicicleta na Paulista? Não, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Não importa se o cara fez 300 prisões ou não fez nenhuma, tudo a mesma coisa. Aí o que acontece? O cara entra na pegada, trabalha com um policial. Aí depois ele vê que quanto mais gente ele prende, mais problema ele arruma pra cabeça. Aí o cara não quer mais, tá ligado? O cara não quer matar. O cara não leva ninguém. Por isso que tá cheio de polícia que não quer saber de trampo. Mas inimigo ele faz, né? O cara vai falar assim, mano, mais trampo eu tenho, mais BO eu tenho. Aí prende um cara que o cara vai lá, tenta, não sei... É um BO do caramba. Tipo, o Estado não dá respaldo nenhum pros caras.